A acupuntura é uma técnica medicinal de origem chinesa que usa agulhas para estimular pontos específicos do corpo. Em teoria, a prática possibilita o tratamento de diversos sintomas, como náusea e vômitos, dor de cabeça e de algumas doenças, como artrose e lombalgia. A acupuntura é uma opção de tratamento complementar que tem origem na medicina tradicional chinesa em que é feita a aplicação de pequenas agulhas em pontos específicos do corpo. Acredita-se que essa prática corrija desequilíbrios na energia que sai por esses pontos e que são responsáveis por causar sintomas como dor e náusea. De acordo com os princípios da acupuntura, esta prática poderia ser empregada no tratamento de muitas doenças, como alergias ou artrite reumatoide. No entanto, atualmente as principais indicações são no tratamento da dor, em doenças como osteoartrite e lombalgia, ináusea e vômitos, como em casos de quimioterapia e após cirurgias. A acupuntura geralmente é indicada para complementar o tratamento das seguintes situações, dor lombar, dor dentária após cirurgias, osteoartrite, dor no joelho, náusea e vômitos devido à quimioterapia ou pós-operatório. Além disso, é possível que a acupuntura tenha benefícios no tratamento de doenças como alergias, artrite reumatoide, ansiedade, depressão e obesidade, e possa ser utilizada também para auxiliar pessoas a pararem de fumar. Os principais tipos de acupuntura são Acupuntura tradicional A acupuntura tradicional é a mais comum e a sua realização geralmente envolve a aplicação cuidadosa de agulhas finas de aço inoxidável em pontos específicos sobre a pele, enquanto a pessoa permanece deitada e relaxada. Acupuntura auricular A acupuntura auricular, também conhecida como auriculoterapia, consiste na aplicação de diferentes tipos de agulhas finas em pontos específicos na orelha. Escalpo acupuntura A escalpo acupuntura, também chamada de acupuntura da cabeça, é uma técnica de acupuntura em que a aplicação das agulhas é feita em áreas específicas da cabeça. Ventosaterapia A ventosaterapia, também conhecida como cupping, é uma forma de acupuntura que consiste na aplicação de ventosas ou pequenos potes em pontos específicos sobre a pele causando uma pressão negativa. A vida